Vá até a localização da bomba e ative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Defalda munição! Peguei essa vadia. Boa. Tem outro na escada. Não vou insistir nessa escada ainda. Caralho! Você está com o desativador, hein, Turco? Obrigado. É essa risadinha aí. É essa risadinha de mané. Obrigado. Cruzão, velho. Valeu. Ô, abre aqui, pelo amor de Deus, alguém? Tem um cara aí. O outro se cegou. Nossa, que milha da puta. Jogou a C4 debaixo. A milha tá na biblioteca. Tô aqui, sozinho, velho. Onde? O cara marcando embaixo. Aí mesmo. O cara é no trem? Acho melhor vocês se juntarem. Tô sendo avistado, velho. Tá aqui, em algum lugar aqui, ó. Vai por aí, salte. A milha tava lá na biblioteca. Não perdi visão dela. É, não planta aqui? É no trem, é lá na lareira. Vai, planta aí, planta. 10 segundos. Leu. Anta, Tulo. Plantar aqui. Protege eu lá, na biblioteca. Na biblioteca, tô tomando, tô tomando. Desativamento do trem iniciado. Proteger do desativador. É que eu tô vendo o trem, hein? Tomei, tomei. Tomei, 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 tomei. Caralho. Caralho. Boa, Tulo. Nossa, foi ace, hein? Foda, hein, mano? Muito bom. É, grave seu ace, cara. Puta, que me encararro. Foda essa. Ace com de vida. É, eu levantei no chão ainda, né, mano? Eu vi. Tá aqui.